O herdeiro que tem a posse do imóvel, ele tem que pagar o aluguel, ele pode pagar o aluguel, se vocês entrarem em um acordo, existe essa possibilidade de cobrar o aluguel, ou seja, daquele irmão que ficou na posse do imóvel após o falecimento dos pais, o outro irmão pode sim realizar a cobrança de aluguel desse herdeiro. Isso ocorre porque, enquanto não for realizado o inventário daquele bem imóvel que foi deixado de herança, os imóveis, a herança desse familiar, ela vai ficar em condomínio, ou seja, todos os herdeiros automaticamente são proprietários de todos os bens imóveis que foi deixado de herança. Então, é um bem em comum, é de todos os herdeiros. Após a realização do inventário é que ocorre a divisão desses bens. Enquanto não realizado este inventário, existe a possibilidade de cobrar aluguel desse herdeiro que permanece no imóvel. E como que realiza essa cobrança de aluguel? Primeiro, é importante intimar, encaminhar uma notificação extrajudicial para esse herdeiro que ficou no imóvel, informando sobre a oposição dele ficar ali naquele imóvel sem ter que pagar, sem ter que contribuir para o aluguel. E qual que é o valor deste aluguel? O valor do aluguel, ele é o valor normal, é o valor de mercado de imóveis naquela região. Só que esse herdeiro que está ocupando o imóvel, ele não vai pagar o valor integral do aluguel. Ele vai pagar o aluguel proporcional à parte dele. Por exemplo, se são dois herdeiros, ele vai pagar 50% do aluguel. Agora, se a pessoa que ficou no imóvel foi o viúvo ou a viúva que permanece, que tem a posse exclusiva deste imóvel, neste caso, não vai ser realizada a cobrança do pagamento de aluguel deste viúvo que permaneceu no imóvel. Isso porque o viúvo ou a viúva, enfim, a pessoa que está com essa posse exclusiva deste imóvel, ela tem o direito de habitação, de habitar aquele imóvel. Então, não seria possível, neste caso, a cobrança de aluguel do viúvo ou da viúva que permaneceu com a posse exclusiva do imóvel. Agora, por outro lado, o herdeiro, além de pagar o aluguel proporcional à sua parte, a parte que ele está ocupando ali na herança, ele também fica responsável pelo pagamento de IPTU e condomínio e outras coisas acessórias do imóvel, uma vez em que ele está utilizando ali, tendo a posse deste imóvel. É importante que essa cobrança de aluguel se dê a partir do momento em que esse herdeiro foi notificado sobre a cobrança deste aluguel. Ou também, se vocês decidirem entre si que não seja cobrado o aluguel deste herdeiro, existe a possibilidade de fazer um contrato de incomodado, um contrato de empréstimo daquele imóvel, daquele herdeiro que permanece na posse do imóvel. Mas é possível, sim, cobrar o aluguel proporcional do herdeiro que permaneceu, que permanece no imóvel de herança. Isso porque o bem de herança, ele é um bem de todos os herdeiros. Então, nada mais do que justo que aquele herdeiro pague pela sua parte proporcional ali para ocupar este imóvel. Se você tem alguma dúvida a respeito de cobrança de aluguel do herdeiro que reside no imóvel, você pode deixar aqui nos comentários. Assim que eu tiver o momento disponível, eu venho aqui e respondo você. Agora, se você quer ter uma exclusividade, quer conversar um pouco mais sobre a cobrança de aluguel de herdeiros, você pode participar do nosso clube imobiliário. É só clicar no botão de ser membro aqui abaixo deste vídeo. E se tornando membro, eu dou preferência para responder, para a gente conversar a respeito dessas questões que envolvem o direito imobiliário, como herança de bens imóveis, contratos de locação, compra e venda de imóvel, entre outros assuntos envolvendo o direito imobiliário. Eu te espero lá no nosso clube imobiliário. E eu gostaria de te agradecer aqui por se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e compartilhar com outras pessoas. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.